Olá meus amigos, olá minhas amigas de todo o Brasil, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Não é inscrito, inscreva-se, deixa o seu like, o seu joinha, pra gente sempre interagir com você. Já quero aqui antecipadamente desejar pra todas as mamães um feliz dia das mães. Você que é mamãe, ó, receba o nosso carinho, o nosso afeto aqui do canal JNTV, tá bom? Vamos falar do cantor Cristiano Neves de volta no Feijão de Corda em São Paulo, dia 7 de maio, agora neste sábado. O nosso cantor Cristiano Neves estará de volta lá no Feijão de Corda. Vai ser demais esse show, até porque antecede o dia das mães, né? No domingo é dia das mães, dia 7 ele faz show lá no Feijão de Corda. Você quer dar esse presente pra sua mamãe? Você quer levar ela pra assistir ao show do cantor Cristiano Neves? Então leve, que vai ser muito legal. Eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz e apaixonada, porque a homenagem vai ser muito linda. Diretamente lá do Feijão de Corda, um restaurante muito conceituado, um espaço muito legal. O cantor Cristiano Neves vai fazer o convite pra você agora aqui no nosso JNTV. Fala aí, Cristiano! Oi, gente, beleza? Cristiano Neves. Olha, avisando a todos vocês que sábado agora, dia 7, a partir das 18 horas, vou estar no Feijão de Corda, viu? No Jardim Esmeralda, fazendo o grande show pra todos vocês aí de Feijão de Corda, viu? Um abraço do Cristiano Neves, toda a galera que estiver presente lá, vou tirar foto, dar autógrafo, viu? Vai ser um show maravilhoso. Dia 7, a partir das 18 horas, a festa começa, tá bom? Sábado agora, tá bom? Feijão de Corda pra todos vocês, show do Cristiano Neves. Um abraço e até lá, valeu! Muito bem, a notícia de hoje era essa, maravilhosa. O cantor Cristiano Neves, de novo, no final de semana, realizando shows em São Paulo. E aí, você gostou desse vídeo? Então, deixa o seu like, deixa o seu joinha, interage com a gente, assiste o nosso conteúdo. Tem uma matéria nova aí no canal, com o cantor Cristiano Júnior. É um cara muito gente boa, humilde, um rapaz que tem a voz um pouco parecida com a do cantor Cristiano Neves. Então, assiste essa matéria lá, veja se realmente tem alguma semelhança. Se tiver, você deixa lá o seu comentário. Se não tiver, se você achar que não tiver, deixe também o seu comentário, tá bom? Gente, por hoje é só. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço do apresentador aqui do JNTV, José Nildo. Um feliz Dia das Mães antecipado. E vamos todos para o show do cantor Cristiano Neves, nesse sábado, no Feijão de Corda. Imperdível! Até o nosso próximo conteúdo, se Deus quiser, ele é adquirir.